Música Me dirigir especialmente a todos os dirigentes partidários, aos dirigentes sindicais e de forma muito especial a todos os funcionários da nossa aguerrida Assembleia Legislativa. Cumprimentar com muito carinho a todos que aqui me antecederam, cumprimentar o Téu, os presidentes de sindicatos, satisfação deles nesse talento do nosso Partido Social Democracia, que justamente congrega a todas as forças e a todas as vozes de Rondônia que buscam por um Estado justo e um Estado de diálogo. Cumprimentar lideranças importantes do nosso Estado, os vereadores que nos antecederam, cumprimentar o futuro governador de Rondônia, no plural, preparar o debate, um partido de diálogo, mas principalmente o guardião do homem do corpo do Estado de Rondônia, o nosso futuro senador Moreira Mendes e hoje deputado federal. E não por acaso deixei para cumprimentar por último essa figura extraordinária que é o deputado Nerminho, que assim como o clã de Rondônia, no lugar da Câmara Municipal, no parlamento Mirim, eleito por 20 anos que fui lá no ano de 2000 para 2001, exercimos um mandato inteiro juntos. Em verdade, muitas vezes em trincheiras opostas. Muitas vezes a gente podia até questionar o que o Hermínio pensava, mas jamais quem fosse aquela casa poderia dizer que o Hermínio não tinha uma posição clara, definida e que todo mundo sabia o que era. Se faria a folha de uma árvore, se não for pela vontade de Deus. O senhor não somente está aqui como candidato pelo nosso partido, a deputada do Estado de Rondônia, e não sendo o seu time por hoje, nos primeiros dias de campanha, por casa cheia, porque assim, porque o velho tem. Porque assim, Rondônia, portanto, eu quero dizer a vocês, Rondônia, que a quem achou que com pedras venia, eu quero dizer àqueles, que são poucos, perversos, mas poucos. Grande milharia que com essas pedras nós estamos dia a dia, presidente Rondônia, construindo o palco, o palanque, o povo da vitória, que não é nossa, é do povo de Rondônia. Rondônia